Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui em GTA Online, pra completar a nossa saga do esgotinho aí, vamos fazer a corrida nele de barcos, ok? Tô aqui com o Mike, fala aí Mike. Fala pessoal, tranquilo? E aqui o Excelência Gamer... Adoro esgotinho, mas não tá ligado. É bem isso mesmo. Ó, quem fez essa corrida foi o Gabinho, e a descrição da corrida é Corrida Gostosa no Esgotinho, Hashtag Eu Adoro Esgotinho, vocês não estão ligados. É isso aí, bora lá. Essa corrida vai ser uma delícia, cara. Então é em Jetski? Sim. Sim. Então galera, olha que delícia, mano. Que visual, hein? Pois é, mano, olha só. Eu não quero nem andar, mano. Quero ficar aqui só passeando o esgotinho, mano. Você não tá ligado. Vai até pular no Jetski, mano. Vou ficar aqui na água, mano. Você é louco? Foi. Nossa, tem umas ondinhas aí, né? Eita, tem umas rampinhas. Pois é. Rampinha? Que louco. Esse Gabinho é muito bosta pra fazer corrida, mano. Esse é o cara. Ele é o... Fazedor de corridas oficial. Olha! Oh, aqui é massa, hein? Olha que delícia, mano. Tá espirrando água aí de vocês? Tomei uma investida ali, velho. De quem, mano? É, é um amarelinho, velho. Esse Alan é babaca. Nossa, cara! Eita! As rampas aí são só pra sinalizar, viu? Sim. Tô ligado que vocês são... É igual imã, né? Sim. Rampa. É mesmo? Esse cara não pode ver uma rampa que tão pulando. Oh, mano, se você quiser me rodar, pode me rodar, porque eu adoro no esgotinho, mano. Você fica aí de boca no esgoto? Meu Deus, que delícia. Cara, eu nunca andei tanto no esgotinho assim. Que que é isso, velho? Meu Deus do céu. Nossa, pior que ele fez o esgotinho certinho, velho. Ele fez o esgotinho completo, mano. Esse gabinho é muito boss, mano. Eu tô na cola de um... Sim. Tô vendo. Tá voando o esgotinho na tua cara, hein, mano. Nossa. Abre a boca. Nossa, mano. Espirou na minha cara. Meu Deus do céu, mano. Cara, essa corrida ficou muito legal, velho. Ficou bem certinho, ó. Opa. Não, não, velho. Tô vendo a linha de chegada ali. Não vem, Mike. Sai fora. Pua. Aff, aff, velho. Sai fora, velho. Nossa, mano. Porra. O time jogou pra fora da corrida, velho. Sério? Nossa. Que isso? Nossa, cara. Ai, tinha que ganhar. Vai ter revanche, porque o esgotinho merece, mano. Você ficou em terceiro, Mike? Não, eu fiquei em segundo. Ah, então tá bom, velho. Nossa, mano. Que tem, mano. Ficar em terceiro, mano. É, mano. É que eu joguei ele pra fora ali, velho. Mas tem que ganhar alguma coisa. Cara babaca, mano. Olha o tempo, olha. Ah, nem vi. O cara nem ia jogar. 217 é 251. Vai, mano. Repetir. Vocês vão com o Jet Ski de novo ou vão com o outro agora? Vão com o outro agora? Vamos de Titanic? Nossa, um Titanic, mano. Adoro Titanic. É, mano. Você tá ligado que no Titanic, o que afundou foi um iceberg, né? Uhum. O que pode afundar nós aqui é um bosta-bergue. Nossa, que bosta. Nossa senhora. Contratado, hein? Contratado, hein, mano? Tá, vamos lá. Vamos. Bem legal a corrida, né? Legal. O Gabinho, ele faz bem tranquilo, né, cara? Agora tem uns meninos aí que tem fogo no fiofó, velho. Faz a corrida pulando a montanha, voltando da montanha, pulando não sei aonde, entrando no limbo. Pelo amor de Deus, mano. Ah, ninguém merece aquilo lá. É tenso. Ai, é. Colocar de dia essa corrida. Isso mesmo. Beleza. O pessoal tá entrando. Põe com bastante espuma. Tá, pode deixar. Tem alguém do comando aí? Cara, quer convide? Convida três caras aí. Foi, vamos ver pra quem que vai aos convites. Olha o aleatório aqui. Será, mano? Acho que vai rolar, hein? Vai o quê? Sempre tem gente online. Foi convidado um monte. Não sei se vai entrar. Ó. Opa, entrou um monte, mano. Eita porra, entrou um monte de cara, mano. Ah, não, peraí. Rejeitaram o convite. Opa, Nicolzado, Sub-Zero, WJR38, mano. É isso aí, vamos ver se eles vão entrar. Cara, tô precisando de gravar um vídeo com o pessoal do comando. No esgotinho, mano. Todo mundo tomando banho no esgotinho. Que delícia, cara. Ó, tem dois entrando já, ó. O Guzan Arda. Sim. Ah, mas esse não é do comando? Acho que é, ele deve estar em dois comandos. Ah, pode ser? Bom, na hora que entrar aí, pelo menos dois, eu já inicio. Espera entrar o Guzan Arda aí. Os outros dois lá que foram convidados e não entraram, ainda deixo. Aí, pai. Beleza. Vamos lá, mano. Eu vou de Esquivel. Ah, é. Não dá pra bobear os caras. É, se bem que tem aquele outro barco que eu acho que é mais rápido, né, mano? Vai com ele, boa sorte. Ah, mano. Não sei não, hein. É o... Ding. O Ding é rápido, hein? Caramba. Ding, ding. É o Long Dong. O Long Dong. É Ding Dong, mano. Eu não vou com ele, não. Vou com... Bora lá. Bora. Piloto profissional. Venceu 10, perdeu 89. Puta, eu sou muito profissional, cara. Você é louco. Bora. Nossa, mano, acho que eu vou parar de jogar GTA, vou ficar só no esgotinho agora, mano. Delícia, mano. Olha que coisa linda. Só vou fazer essa corrida agora, pra sempre agora. Los Santos. Los Santos. Eita, nós. Como demora pra acelerar essa chimbica aqui. Ô, o Mike tá bem louco aqui, velho. Tô... Tô... Tô loucão, velho. Tô loucão. Tô loucão, velho. Nossa, tudo loucão. Essa rampinha aqui é muito legal, velho. Essa aqui, essa caída aqui é show de bola. Uh! Porra, velho. O cara passou ali. Porra? É minha cachumba, mano. Porra. Se eu tivesse a gente tinha convidado. Será que ele tem... Será que ele tem jetzkitunado, velho? Eu acho que não tem como, né? Não. Ui! Nossa! Nossa, o Mike ficou ali, velho. Esse Alan é muito troll, velho. Ah, Alan. Nem foi minha culpa, velho. Ui! Me jogou lá no finalzinho da corrida. Me jogou em você, mano. Ah... Me jogou no poste, velho. Nossa, o cara não sabe... O cara não tem fair play, mano. Ah... Não tem, velho. Que é... Bosta play, mano. Nossa. É, mano. Aqui é esgotinho play, mano. Você não tá ligado. Ai, quase saí da água. Caramba. Nossa, olha o outro arrombado aqui, velho. Não, mano. Foi sem querer, mano. Juro por Deus, mano. O outro arrombado. Todo mundo investindo em mim, velho. Olha. Uh! Uia, mano. Olha. Fui fazer cagada aí, ó. Me fodi, cara. Mas é tudo sem querer, mano. Hashtag é tudo sem querer, mano. Hashtag tudo sem querer. O dia que o Mike ganhar na Mega Sena, todo mundo fica sortudo, né, velho? Todo mundo investiu nele. Ah! Nossa. Contratado, mano. Ah, fi... Isso tá muito piadeiro, velho. É, mano. Não tem que pegar um tomate e enfiar na sua orelha, mano. Não. Tomate, não cenoura. Ah, perdi. Aí, mano. Você convidou o cara aí, ó. Ele tomou o nosso lugar aí, mano. Ah, fi... É, mano. Cuidou os outros, mano. Cuidou os outros. Cuidou os outros. Cuidou os outros, total. Bom, beleza. Foi muito legal essa corrida. Valeu aí, Gabinho. Mais um salve pra você. Então é isso aí, galera. Se você curtiu, deixa um like favorito aí. Pela corrida e também pelo esgotinho, que é maravilhoso, né, mano? Então é isso aí. Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Valeu, Gabinho. E falou e até a próxima. Falou um tchau aí, Mike. É isso aí, pessoal. Falou e até mais. Então é isso aí, galera. Valeu e fui!